Deixa eu mostrar uma outra história. Você vai conhecer o Lucas Matheus Machado Ribeiro, de 21 anos. Esse aqui. Esse é o Lucas. Aqui, o ex-patrão dele, Reginaldo Palheno Duarte, de 31. O Lucas chegou na casa do Reginaldo, que estava com a filhinha de dois meses na mão, no braço. Ele segurava com o braço aqui. Enquanto dava mamar pra filhinha. Olha que coisa, gente. Que coisa. Ele está aqui, segurando um braço e tal, e chega ao funcionário. E ele vai pra matar. E ele não se importa com a criança. E ele dispara várias vezes. Quando preso, ele confessou o crime, só que tempos depois tentou mudar a estratégia. Ele agora se diz inocente. E o julgamento está marcado. A pergunta que fica. Será que a justiça brasileira vai acreditar na conversa desse rapaz aqui? Vamos ver a matéria do Luciano Piquete. 22 de março de 2020, Piracuara, região metropolitana de Curitiba. Reginaldo Palheno Duarte, de 31 anos, é friamente assassinado dentro de casa. Dois homens entram na residência e efetuam três disparos nas costas e dois na cabeça. Detalhe, a vítima estava com a filhinha de apenas dois meses no colo. O fato ocorreu em função de desacerto entre eles, né? Mas isso aí compete à polícia investigar e trazer elementos concretos. A esposa da vítima chegou a acusar dois homens pelo crime. O socorrista Henrique Carvalho Bandeira e o cunhado dele, Wagner Muniz. Entraram a porta, gritando, dizendo que era a polícia. Daí meu marido, não, senhor, eu tô de boa. E já foi, sabe, querendo levantar a cama em mim. Daí nisso, esse dedinho pegou e agarrou ele por aqui. E nisso, esse Henrique deu três tiros nas costas dele. Os dois foram presos. Em dezembro, ambos tiveram a inocência comprovada por meio de inúmeras provas de que estavam em uma reunião de família no momento do crime. Revoltante, né? Eu sempre trabalhei da minha vida, desde meus 14 anos. E vivendo uma situação dessa, uma mulher pegar e falar que eu cometi um homicídio, coisa que nunca na vida eu imaginei, eu passei na minha cabeça, que eu ia fazer um absurdo desse. Aconteceram muitas falhas. Falhas, assim, da investigação, onde o Henrique e o Wagner, eles vieram a ser denunciados com base no depoimento de uma única pessoa. Então, toda a instrução, toda a denúncia se deu com base num depoimento, num reconhecimento totalmente sem fundamento. Em depoimento ao juízo, a esposa da vítima confirmou que havia se equivocado ao apontar o dedo para Henrique. Eu reconheci, eu achei que era esse. Só que daí, depois, eu fui e descobri, sabe, fui no Face do amigo mesmo dele e vi que não era esse daí, que é o outro Henrique do Cabral. Um Henrique que era, que fala, tipo assim, que eu falei que era. Pronto, então não era aquele Henrique que a senhora tinha dito que era. Não, e eu descobri até quem era o motorista. Depois que mataram ele, eu subi tudo. Um terceiro homem foi indiciado com os dois, Lucas Matheus Machado Ribeiro, de 21 anos. O jovem utilizava tornozeleira eletrônica e confessou o crime na delegacia. Segundo o réu, ele e um amigo trabalhavam para Reginaldo, que seria traficante de drogas. Após a vítima ter atirado neste colega e ameaçado o Lucas, o rapaz decidiu comprar um revólver calibre .38 e assassinar o patrão. Em delegacia, quando foi ouvido sem a presença do seu defensor, ele acabou por confessar essa prática, alegando que teria um desacerto com a vítima em decorrência de uma tentativa de homicídio de um colega de trabalho deles ali. E esse colega falou para o Lucas, ou você é o próximo ou ele. E ele, de medo, foi e praticou esse fato. Mas isso são informações que ele trouxe na delegacia, tá? Amanhã, durante as oitivas, que serão apuradas as coisas de forma mais correta. Apesar de confessar o crime na delegacia, em juízo, Lucas decidiu ficar em silêncio. Vou ficar, permanecer em silêncio. Vou falar perante o advogado no dia do julho. Tá ok. O senhor vai exercer o seu direito de permanecer em silêncio, é isso? Isso mesmo. Nesta quarta-feira, um ano e quatro meses após o crime, Lucas vai a júri popular no Fórum de Piracuara. A defesa do jovem acredita que ele possa mudar a versão da história. No início da fase processual, a defesa já pediu ao juízo um relatório da tornozeleira, porque foi muito pontuado pela testemunha ocular que o suposto atirador estaria com a tornozeleira. Então, a defesa pediu que fosse oficiado ao DPEM para trazer esse relatório da tornozeleira, o qual o juiz indeferiu. Então, ele pensando que não tem essa prova, é provável que amanhã ele queira negar esses fatos. Mas isso ele vai decidir na hora do seu interrogatório. A defesa dos outros correus, de forma diligente, juntaram aos autos provas que afastaram a participação deles. O que a defesa do Lucas vai trabalhar é se ela se equivocou com dois, por que não pode se ter equivocado com o Lucas? Então, vamos trabalhar nesse sentido. Na dúvida, deve ser absolvido o acusado. O outro envolvido no assassinato não foi identificado. Pois é, se o Lucas é culpado ou inocente, quem vai decidir é a justiça, o Tribunal da Massa vai ficar em cima dessa história. Fato é que, em mais de 70% dos casos de homicídios aqui na capital do Paraná, o tráfico de drogas está envolvido, está relacionado aos crimes. Como você viu aí, sempre tem alguém, ou é traficante, ou é usuário, ou é assento de contas, ou é disputa por território, sempre tem alguém neste meio que acaba matando ou mandando matar uma outra pessoa.